Bom dia, Aloares. Bom dia pra você de casa que tá assistindo o Balanço Geral. Exatamente, Aloares, isso foi em Nazário. Mais de 700 mil reais que seriam destinados ao combate da Covid-19 que simplesmente foram desviados. Vamos entender mais dessa situação com a delegada Érica Botrel e tá aqui com a equipe dela. Boa tarde. Explica pra gente quais foram os indícios deste crime, o que que tava acontecendo lá em Nazário? É, nós, a Decor, identificando aí esses contratos, com a alegação de emergência para combate ao Covid-19, verificou essa inexibilidade de licitação celebrada esse ano, nesses valores, e nós verificamos que entre os itens listados para aquisição, para combate emergencial, estavam produtos supérfluos, produtos de beleza, vitaminas, complementos alimentares, remédios para emagrecer, cremes, protetor solar, e isso chamou a atenção. A decoração dos investigadores e a Decor iniciou as investigações e se deparou com um esquema criminoso que já vem sendo delineado na Decor para contratação com diversas prefeituras goianas. São empresas que se inserem e lhes são instaladas ilicitamente, normalmente com o uso de CNPJs agregados em nome de laranjas, e que estabelecem tratativas prévias com gestores públicos e fornecem documentação para forjar essa contratação como se ilícita fosse. Então quer dizer que existiam ali empresas que foram abertas só para esse esquema? Como que funcionou isso na prática? Na verdade nós temos esse esquema, nós temos aí a instalação de um CNPJ principal, que é o que contrata com o poder público, e nós temos CNPJs agregados, ontem nós cumprimos busca e apreensão numa empresa que tem cinco ou seis CNPJs ali utilizados, tem três ou quatro CNPJs instalados no mesmo local, e essas empresas começam com o auxílio desses diversos CNPJs a forjarem documentação de orçamento de preços, e os servidores públicos envolvidos no esquema acabam com as tratativas se omitindo da questão de fazer uma curada, pesquisa de preços junto ao mercado, e os produtos acabam sendo adquiridos com sobrepreço e prejuízo ao erário. Ou seja, superfaturados mesmo, né? Superfaturados, porque não há concorrência, a concorrência é ficta, a coleta de preços pelos servidores públicos, os preços contratados são fixos, os fictos são forjados, a documentação é toda forjada. Gente, é um absurdo, né? Porque em meio a uma pandemia, pessoas morrendo com isso, e o dinheiro que era para ser usado para salvar vidas, usado ali para poder comprar coisas supérfluas e desviar dinheiro mesmo, né? Enriquecer o bolso. Sim, nós temos o uso privado, né? Da verba pública, inclusive na residência de um dos servidores-alvos, nós encontramos diversos, quase 10 mil unidades de medicamentos, inclusive medicamentos de uso controlado, de uso especial, receitas assinadas sem preenchimento na casa do servidor, ou seja, o servidor público tratando a coisa pública como se fosse privada. Olá, Ares, e daí surge até o porquê do nome da operação, que é Fator 70, né? Porque foram encontrados aí, né, a comprovação ali de que tinham sido comprados diversos protetores solares de marca francesa, não foi qualquer protetor solar, não. Agora, o que tem a ver, né? Covid com compra de protetor solar francês. Tudo errado. Ainda bem que tem a atuação da polícia aí certeira para poder responsabilizar essas pessoas, que eu acredito que pode até responsabilizá-las por mortes, viu? A pessoa tem que estar ciente disso, que contribuiu para a morte de muita gente, que foi dinheiro desviado, que deveria estar sendo usado no combate à Covid-19. É, e é só a ponta, né, Ariane? Daqui para frente, o que vai aparecer de rolo, né, de coisas compradas e também dinheiro público gasto com coisas que não tinham nenhuma relação com Covid, vai ser uma coisa de louco. Obrigado, Ariane. Parabéns à polícia trabalhando com essa investigação. Ariane Cândido acompanhando esse caso.